Quando você passou por mim Despertou o amor deixando apenas a saudade Chegou a falta do teu beijo que marcou Deixo tatuado na memória o que o tempo não apagou Sou todo seu o quanto que quiser A minha vida em suas mãos e bem o que vier Quando você passou por mim Despertou o amor deixando apenas a saudade Quando você passou por mim Despertou o amor deixando apenas a saudade Deixe bem claro, olhe nos meus olhos e diga a verdade Qual é a intenção? Porque eu não quero caridade Agora é com você Decida por favor De peito aberto eu entrego O jogo acabou Quando você passou por mim Despertou o amor deixando apenas a saudade Quando você passou por mim Quando você passou por mim Despertou o amor deixando apenas a saudade Mesmo que não queira responder Mesmo que não queira responder A incerteza não existirá A ilusão vai chegar ao fim Pois a verdade é suprema Pois a verdade é suprema Ouviu Sim Não É Muito Quando você passou por fim Despertou o amor deixando apenas a saudade Quando você passou por fim Despertou o amor deixando Esperando, pensando com apenas a saudade A saudade Deixando com apenas a saudade